E o programa de hoje tem o apoio cultural da Ria Cruz, uma multicoisa para resolver todos os seus problemas de infraestrutura, seja na sua casa, seja no seu escritório, na sua loja, enfim. A Ria Cruz tem condições de resolver todos os seus problemas. Precisou de EPI, câmara de segurança, concertina, produtos para sua piscina, segurança eletrônica, portões eletrônicos, etc. Procure a Ria Cruz aqui em Januária, Norte das Minas Gerais, Brasil. Com o seu Orlando e toda a equipe da Ria Cruz não há problema e sim soluções, moçada. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou mesmo uma ótima madrugada, meus amigos e amigas do canal Sertão Gerais. Tudo bem com vocês? Com certeza que sim. Pessoal, vamos dar aqui início à segunda e última parte desse vídeo onde estamos mostrando a vocês que com o rio tomando água, subindo o seu volume, seu nível, ele está obviamente enchendo as suas ilhas vazantes, margens, né? E nós estamos vendo aqui já nesse comecinho das nossas imagens de hoje, que realmente aqui na Ilha da Passagem, em frente Januária, Norte das Minas Gerais, Brasil, ele já está realmente enchendo as suas áreas aqui onde o pessoal planta ou plantava, não sei direito, tá bom? E a gente vai perceber que nesse dia aí nós tivemos uma chuvinha, tivemos um chuvisco e percebemos claramente aí a invasão das águas na região da Ilha da Passagem. Aproveito aqui para mandar um grande abraço para meu amigo Matheus ou seu tio Rubão, que sempre nos apoiam aqui nessas nossas pequenas excursões aqui pelo rio São Francisco na nossa cidade. Vocês percebem claramente a água invadindo as ilhas da região, no caso específico aí da Ilha da Passagem, em frente à nossa cidade, tá bom? Mais uma vez quero agradecer aqui a Ria Cruz Multicoisas, que está sempre nos apoiando com essas despesas, né moçada? Porque o Rubão não pode estar carregando a gente aí de graça, tem sempre um custo, tem sempre um valor, né? Incluso nisso aí, mas nós vamos caminhando. Queremos pedir a vocês, por gentileza, se gostarem do nosso vídeo, né? Deixem aí o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e gostar do nosso trabalho. E se quiser nos apoiar com essas problemáticas que estamos tendo aí com a mocinha, nossa viatura, nossa Kombi, vai estar na tela aí o Pix do canal, tá bom? Desde já a gente agradece de coração a todos vocês. Inclusive quero agradecer as pessoas que contribuíram aí através do nosso Pix, tá bom? Não se identificaram, mas quero que vocês sabem, saibam, melhor dizendo, saibam que a gente fica imensamente grato a todos vocês. Só Deus realmente para retribuir a vocês essa generosidade, esse carinho para com o canal Sertões Gerais. E aí vocês vão ver que ainda tem algumas prainhas, né? Pequenas extensões de areia ali ainda por cima do nível d'água. Mas só o jeito que tá isso aí, moçada. Hoje eu estou fazendo essa narração no dia 8, né? Dia 9 do 11 de 2024. Aqui está chovendo regularmente, né? Chove um bocado à noite, depois para, abre um solzinho e daqui a pouco chove. Hoje nesse sábado, dia 9, já choveu bastante. No dia 8, sexta-feira à noite choveu bastante também, tá bom? E nós estamos aqui, só eu acho que eu não falei ainda, que nós já estamos no período do defeso, né? Da piracema, onde é proibida a pesca profissional com redes, etc. Tá bom? Por isso vocês vão ver aí a diminuição do trânsito aí dos barcos, né? Das rabetas, das canoas, das montarias dos nossos pescadores. E vamos adiante aqui, porque o rio nos traz assim cada imagem, né? Cada tela, cada pintura aí nesse dia que foi uma coisa muito legal. Tomamos até uma chuvinha aí, coisa rápida, mas só serviu mesmo para refrescar. Isso é uma coisa muito boa aí. Vamos adiante, moçada! Quem acompanha o canal percebe que nessas imagens o rio já subiu significativamente aqui nestas margens, aqui na margem direita do velho rio São Francisco, aqui município, né? Que é a nossa esquerda de Pedras de Maria da Cruz. Estávamos aqui no meio da tarde, por volta das 16 horas, um pouco mais, um pouco menos. Ali as nossas amiguinhas, as nossas garças ali que sempre dão um brilho nas nossas imagens. E vocês podem perceber claramente aí o quanto o rio nos apresenta, assim, de imagens belíssimas. Aquela árvore com seu reflexo na água, são coisas que realmente nos enchem a alma com a sua beleza, obviamente. E o tempo estava de chuva, dê uma olhada! Essas imagens realmente, para quem já teve, conhece o rio, sabe o quão relaxantes elas são, tá bom? Aqui o rio bastante barrento, né? A sua água bastante barrenta, em função da subida das suas águas, do seu nível. E essas nuances, esse colorido dessas imagens, realmente embevessem a todos aqueles que já tiveram oportunidade, ou têm oportunidade, de estar como a gente aqui, navegando pelo rio, tá bom? É realmente uma coisa de encher a alma de coisas bonitas, as vistas de coisas belas. E digo a vocês, vindo aqui nas beiras do rio São Francisco, sei em que local flor, se você gostar de natureza, meus amigos, minhas amigas, não deixem de dar um passeio de barco pelo Velho Chico. Aqui em Januária, você pode procurar o Rubão, o Neguinho de Pulu, enfim, um bocado de amigos aqui, que conhecem essas águas como ninguém, que podem estar realizando esses passeios. Qualquer coisa, é só entrar aqui, em contato conosco, pelo zap que está no final, que a gente pode providenciar isso para vocês. Será um prazer, não vai lhe gostar nada. E mais garças ali, onde a água está invadindo as vazantes. E ali, apesar do pequeno desfoque que teve na imagem, acho que deu para vocês verem que a nossa amiguinha ali capturou um peixe, né? Realmente são coisas que a gente consegue, às vezes, gravar quase que no susto. Quase não, no susto, porque não dá para prever. Apesar de que também elas estavam um pouco distantes da nossa embarcação, é óbvio. E vamos descendo aqui por cima já das vazantes inundadas do Velho Chico. Em alguns locais, como esse aqui, o rio se torna um verdadeiro espelho d'água. E da agora para frente, a gente vai mostrar a vocês uma porção de embarcações aqui ancoradas, né? No barranco. Sempre lembrando que a pesca profissional está fechada, daí a quantidade de embarcações paradas, mesmo no dia de semana, como foi esse que nós fizemos aqui numa quarta-feira, ok? É lembrando que aqui, esse já é a segunda parte de uma mesma viagem, a segunda e última parte de uma mesma viagem. É só ir lá no canal, se você quiser ver a primeira parte e dar uma curtida lá, que também tem coisas fantásticas lá na primeira parte, valeu? Vamos mais adiante aqui, descendo a beira do corco, onde vocês podem ver as montarias dos barranqueiros aí, encostadas. É a época que o pescador aproveita para fazer as necessárias manutenções da sua trilha, sobretudo na sua montaria, no seu barco, na sua canoa, tá bom? Vamos mais adiante, moçada! Vamos mais adiante! Temos também aqui imagens, né? De além das canoas, do barranqueiro ali jogando o seu anzol, a sua linha, que é permitido durante a piracema, para garantir o pirãozinho de peixe do dia a dia, né? O pirão de todo dia, moçada! Isso aí! O pessoal que mora à beira do rio, obviamente, tem como parte principal, ou ao menos uma das partes principais da sua culinária, o peixe, né? Peixe frito, cozido, enfim, de todo jeito que a boa culinária barranqueira nos oferece. E vamos mais adiante! Aqui a gente já está praticamente de volta, né? Ao nosso porto de origem, aqui uma embarcação que, para mim, é o que eu me lembro, é novidade aqui no rio. Não sei se ela é de alguém aqui de januário, mas para mim foi a primeira vez, acho, que eu a vi aqui por perto de januário, aqui nos barrancos do rio, tá bom? E o pessoal sempre buscando um peixinho, o trânsito de barcos muito pouco, porque, como eu disse, é hora do defesa, é hora da gente deixar o peixe subir, o peixe se reproduzir, porque de onde só se tira a moçada e não põe nada, acaba. Então temos que deixar o peixe reproduzir. E ali está uma senhora, o que me parece, quase certamente esperando condução. É o rio também e a estrada para o barranqueiro, não podemos esquecer disso. Mais imagens belíssimas, o sol já querendo se pôr longe. E, enfim, nós estávamos aqui, como eu disse, já chegando ao nosso porto de origem. E ali aconteceu uma coisa, de repente, a gente já com o barco encostado, eu vi que o Matheus bateu rapidamente o remo da embarcação dentro d'água e subiu com ele virado de um peixinho em cima. Diz ele que pegou o peixe no remo, e eu acho que foi, eu não vi, mas eu acho que foi porque ele não entrou na água. Não é mentira de pescador não, não é não, Matheus? Mas vocês vão ver o peixinho em cima do remo, como ele fez questão de me mostrar. Não é mentira de pescador não, viu? Eu li o seu Roberto Vitarelli aí de Viçosa, quase esqueci o nome de vocês, da terra de vocês. Mas realmente foi uma coisa curiosa, o peixe bateu lá, ele bateu o remo, e o peixe veio em cima do remo propriamente dito, como vocês vão poder perceber. Olha aí, não vem me dizer que é mentira de pescador não, como é que esse menino fez esse malabarismo aí, eu não sei, mas que pegou o peixe, pegou, e não é pequenininho tanto assim não. Está vendo aí? Está proibido na Piracema e a pesca com remo, seu orelha, seu Roberto Vitarelli? Acho que não, né meus amigos? Mas o que aconteceu, aconteceu, e está aí. E o que está acontecendo é a descida dessas vegetações, do famoso aguapé ou golfo, como se chama aqui na nossa região, o que mostra que o rio está aumentando. Ali o Matheus realmente saindo já de volta para a sua casa, que ele mora lá na ilha da Passaia, na mais direita do rio São Francisco. E é isso aí meus amigos, minhas amigas, com as imagens ali do Matheus indo para casa, nós vamos ficando por aqui hoje também. Agradeço por demais a vocês, agradeço mais uma vez a todos aqueles que têm colaborado com o Pixel, no nosso canal, para que a gente possa colocar os pés na estrada, os pés no sertão novamente. Muito obrigado a todos vocês. E é isso por hoje, ficamos por aqui, um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus, e até mais aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!